É isso mesmo, galera! O nosso mercado parece estar em um momento de transição, passando pelos últimos estágios de sua baixa, para quem sabe estar criando aí um novo ciclo. Você discorda do professor? Coloca aí na nossa discussão, nesse vídeo, para eu poder responder para vocês e vou mostrar por que eu estou pensando isso de olho nos dados on-chain. E não se esqueça do like, do joinha do professor, que vem trazer para vocês e mostrar que o volume do Bitcoin está estável essa semana, pessoal. Ele bateu hoje na casa dos 32 bilhões de dólares, se mantendo nesta região acima dos 30 bilhões de dólares, de um volume diário. Isso é importante porque estamos superando aquela região abaixo de 20 bilhões de dólares que estávamos no final do ano. Isso em volume spot, que continua o volume spot superior ao volume nos futuros. que nos futuros nós podemos observar aqui do site da Coin Glass, que somando todas as grandes corretoras Binance, BitGet, Bybit, Alkex e as outras, nós vamos chegar aí num volume de 23 bilhões diários, ou seja, 70% do volume do spot. E nós temos como líder a Binance aí operando no volume de futuros 12,2 bilhões de dólares no dia de hoje. Eu sempre coloco para vocês as zonas de suporte e resistência e neste exato momento nós estamos aí tentando segurar no suporte de 22 mil e 500 dólares. Se perder esse suporte, nós temos um próximo suporte na região dos 21 mil e 500 dólares. Eu imagino que nós vamos, não vamos perder, nós vamos ter um falso rompimento, creio eu, desses 22 mil e 500 dólares e logo vamos nos recuperar porque os dados on-chain estão melhorando. Então, acredito que nós vamos, logo após esse feito, esse suporte, nós vamos em busca aí dos 24 mil e 180 dólares novamente. Porque os dados on-chain, galera, estão apontando uma alta para a gente aí durante essa semana. Por exemplo, o número de transações que estava na casa de 290 mil transações diárias saltou para 310 mil transações, um aumento de 6,9% só essa semana. E quando a gente observa aí toda a história, quando a gente olha os últimos cinco anos para comparar com 2019, o que a gente está vendo aí que está bem parecido, olha lá, está na região de 310, em janeiro, fevereiro de 2019, estava nessa região também, 300, está vendo? Depois 310, 320, que é parecido com o que a gente está hoje. E depois isso foi se transformando no mini rali que culminou lá em junho com a alta aí do mini rali do Bitcoin em 2019. E depois, obviamente, uma correção até o seu halving. Então, nós estamos esperando uma coisa similar aí, um mini rali acontecendo esse ano também, quem sabe. Bom, outros dados on-chain também estão mostrando melhora. Veja aqui que a gente pode observar o número de endereços ativos. Na semana passada, estava aí os endereços ativos em 898 mil endereços ativos e essa semana saltou para 953 mil endereços ativos, um aumento de 6,1%, mostrando a força da rede, está bem? Também, quando vou monitorar os novos endereços, ou seja, as sardinhas, se elas estão interessadas ou não na rede Bitcoin, nós podemos observar aí o número de endereços novos aumentando, carteiras novas sendo abertas, de 441 mil carteiras para 466 mil carteiras diárias, um aumento de 5,6%. O único que não conseguiu acompanhar, da força compradora que eu monitoro, são os mineradores. Os mineradores não conseguiram acompanhar, obviamente, a semana passada, eles bateram o alto, a alta histórica da mineração do Bitcoin, e essa semana caiu de 291 hexahashes para 270 hexahashes por segundo. Eles estão tentando criar esse novo patamar entre 270 e 300 hexahashes por segundo, o que seria bastante relevante para a nossa rede, está bem? Obviamente que não tinha como eles baterem o alto histórico essa semana, porque justamente essa semana chegamos na alta histórica da dificuldade para a mineração. Veja aqui que vocês podem observar que em toda a história nós tivemos alta histórica justamente nesta semana aqui. Justamente nesta semana nós tivemos alta histórica, então os mineradores não conseguiram, mas nós estamos na torcida aí, porque como o hash rate não caiu muito, isso mostra que as máquinas estão funcionando em busca do que eles nos prometeram o ano passado, que era ter o hash rate acima de 300 hexahashes por segundo essa semana. Bom, na força vendedora, eu tenho observado uma certa estabilidade, eu monitoro esses dois grandes grupos aqui, os que têm aí o estoque de moedas ativas de 180 dias, eles nessa semana ficaram mais ou menos estáveis na região de 4,34 milhões. Quem deu uma pequena mudança brusca foram justamente os long-term holders. Então eles aí que têm o estoque ativo de um ano, quando chegou no dia 2 de fevereiro, eles tiraram aproximadamente 100 mil bitcoins do mercado, isso porque foi quando o bitcoin subiu, e aí bateu a alta dele ali no dia 2, na região dos 24 mil dólares, começou a cair o preço, então eles também tiraram os bitcoins. Então isso é interessante, porque mostra para a gente o quê? Que se o preço cai, então também aumenta o desinteresse dos vendedores, levando em consideração que o preço tende a estabilizar, a parar de cair, tá bem? A mesma coisa nós podemos observar no balanço das exchanges. Veja aqui nesse gráfico, quando a gente olha lá do dia 30 de janeiro, estava em torno de 1,92 milhões de bitcoins. Essa linha verde é a linha do balanço, essa linha laranja aí é o preço do bitcoin, certo? Quando o preço do bitcoin começa a subir lá para o dia 1, 2 de fevereiro, o que vai acabar acontecendo? Vai acabar acontecendo que também aumenta o número de bitcoins nas exchanges, vai para 1,93 milhões, mas quando o preço começa a cair, então também diminui, voltando para 1,92 milhões de bitcoins, mostrando durante a semana uma certa estabilidade do número de bitcoins nas exchanges. Muito bem, eu, para ter certeza, uma confirmação de que nós tivemos um novo ciclo, o que eu estou esperando? Eu estou esperando este movimento aqui, que sempre quando se precede uma alta, como aqui vocês podem ver, uma bull run, o que acontece antes? Ocorre um grande volume de negociação de bitcoins. A mesma coisa vocês podem observar aqui, quando nós tivemos em azul aí a última bull run nossa, um pouco antes dela, o que nós tivemos? Um grande movimento, grande troca de bitcoins, de muitos bitcoins sendo negociados a preços mais baixos. E é o que eu estou esperando neste exato momento. Nós temos aqui um leve indicador de que isso pode estar vindo a acontecer, mas o que eu estou esperando mesmo é observar várias barras grandes aqui ocorrendo de transações de bitcoins para poder ter certeza que realmente está mudando de mão os bitcoins. Então, obviamente, nós vamos em direção a uma nova bull run. Para finalizar o vídeo de hoje, galera, eu vou deixar aqui para vocês o múltiplo de morais, que é o indicador que eu faço simplesmente pegando o preço do bitcoin e dividindo pelo polinômio de 155 dias, que é o que separa os short term holders dos long term holders. Esse indicador é essa linha azul clara, ele vem caindo aqui, agora ele está na casa de 0,9. Normalmente eu tenho conseguido fazer boas entradas quando ele está abaixo de 0,9. Uma ótima entrada foi quando ele esteve abaixo de 0,8, que são poucos momentos que a gente consegue, mas normalmente na região em torno de 0,8 já fica muito interessante de comprar bitcoins. Então, eu vou esperar um pouquinho mais aí, quem sabe eu consigo boas entradas nessa rede. Para concluir, galerinha, estou esperando aí então dessa semana a gente brigar por esse suporte na região dos 22.500. Se perder, nós temos essa segunda região em 21.500. Creio que vai ser um falso rompimento para baixo para enganar o mercado aí e depois ele vai, ó, em busca de novas altas. Em busca dos 24 mil dólares novamente. Quem sabe se o Fed não atrapalhar a gente a semana que vem com o anúncio da inflação dos Estados Unidos. É isso, minha galera. Espero que esses dados ajudem vocês nos trades dessa semana. Um grande abraço para vocês e até a semana que vem!